Boa noite a todos. Pessoal, obrigado por estarem ligados na live mais uma vez. É uma satisfação para mim poder ter vocês aí assistindo. Gostaria de fazer um brinde primeiramente a Deus, que é Ele que permite que nós estejamos todos bem, com saúde, em paz. Nossas famílias, nossos amigos. É um brinde à saúde de todos vocês também, os familiares. Espero que todos estejam bem. Essa noite eu separei as músicas italianas, são músicas românticas, músicas que trazem boas lembranças, que falam muito de amor. Eu acho que isso é importante nesse momento, na nossa vida. Espero que vocês gostem aí da seleção que eu fiz, tá bom? Salve a todos. Começar com uma música de um cantor chamado Pino Donatio, chama No Último Romântico. Hoje em dia os românticos estão escassos realmente, então, bem interessante. Pino Donatio, chama No Último Romântico. Só eu sou eu que tu posso donar um flor e capire da questo, da espressione da um viso, da um tremor de uma mão. Se me ame, se me ame, se me ame, l'ultimo, l'ultimo romântico de um mundo. Que acontece? Que pode se não mover, guardando dois colombianos, baciar sobre uma rua incorrente da gente, que pode se mudar um por cimiento da chegada. Porque se uma rosa na rosa dá quando cê é o mundo Eu devo cambiare Porque se o mar e o gelo e o sol e o vento Não cambiano mai Porque se o mar e o amor dá quando cê é o mundo Eu devo cambiare Porque se o mar e o gelo é toda a coisa Que está não cambiando, o amor não pode L'ultimo L'ultimo romântico de um mundo Que se o corpo moverei guardando do enragasse Bateasse na piaça E curante de la gente Como o fachiano adesso Como o fachiano mais doer Porque se uma rosa na rosa dá quando cê é o mundo Eu devo cambiare Porque se o mar e o gelo e o sol e o vento Não cambiano mai Porque se o amor é o amor e a quando cê é o mundo Eu devo não muda Porque se não dá tanta coisa E que está não mudando O amor é o amor Lelalalalalala Obrigado, pessoal Obrigado Aqui é a Reaction Pessoal que está aqui assistindo ao vivo Sempre importante Agora eu vou cantar uma música De um grande cantor italiano Tem muitas músicas lindas, né? E eu separei uma delas aqui Que se chama Legata no Granelo de Sábia Linda música também E eu te quero colar, colar Posando-se em uma onda do mar Pegando-te um granelo de sabbia E assim tu, na neve, a più fugir não podrai E acalto a mim tu resterai Ti voglio teber, teber Pegado com um raggio de sol Cosi com o seu calor La neve sbalirá E teu cuore o riscaldar se potrai E o mar e o fredo se enterai Ma tu, tu fugirai E na noite ti perderai E sola, sola, sola de orgulho E te chamerai Ti voglio colare, colare Posando-se em uma onda do mar E do mar Legando-te um granelo E sabe a mim tu, na neve, a più fugir não podrai E acalto a mim tu resterai E acalto a mim tu, na neve, a più fugir não podrai E acalto a mim tu, na neve, a più fugir não podrai E o mar e o mar e o fredo se enterai Ma tu, tu fugirai E nella noite ti perderai E sola, sola, sola de orgulho E te chamerai E te chamerai Ti voglio colare, colare Posando-se em uma onda do mar E o mar e o mar Legando-te um granelo E sabe a mim tu, na neve, a più fugir não podrai E acalto a mim tu, na neve, a più fugir não podrai E acalto a mim tu, na neve, a più fugir não podrai E ai, 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 ai Obrigado, pessoal, obrigado Vou dar uns abraços aqui, o pessoal ligado na live O Johnny, o Johnny, o Johnny, o Jonzinho, né, figurinha também O Tiaguito, o grande Tiaguito, o Jonzinho o Harry, o Arim Godói a Kelly, o Cássio lá de Sorocaba manda um abraço aí pro Brunão gente boníssima também, palmeirense sangue bom, Cezinha Pessoa Corinthians, mas é gente boa também lá de Piracicaba, amigão Fábio Caim de Valinhos grande abraço pra vocês, obrigado pessoal Cantei duas músicas mais antigas agora eu vou cantar assim de um artista italiano mais recente o público mais jovem conhece melhor, que é o Eros Ramazzotti tem muita música bonita e como eu não conseguia ir na Turner pra cantar junto comigo então eu escolhi uma outra ah não, aquela coisa de la vida eu vou cantar um altrapê pra vocês aí, espero que vocês gostem também um altrapê e aí e aí e aí um altrapê 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 E quindi sou de te, na na, mi sembra chiaro, un'altra boquete, ma ne devo se vai tanto, che, eh, mi sembra chiaro, che, sono ancora abandonato con te. E di sempre più preoccupate. Ma un'altra te non credo. Se hai musica che solo nel violone ficaria buona, ma buona parte delas, con un accompagnamento di batteria, va bene. Cantare di amore. 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 Amém. 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 Ainda na linha dos cantores mais recentes aí da Itália, tem um rapaz chamado Gianluca Drignani, muito boa música também, vou fazer para vocês agora. Amém. 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 Eu lembro que esse eu cheguei o velho e vale o duro E mesmo o mundo percebi me inseguro E se dever você vai ter que nos vaciado Ficando em volta um homem a que é perdonado E me instituto e nome nós fiados chidas Se te levar e colar a minha história tra lhe dita Ora que vai, sei que não me escusa Se vou e andar e vai Tanto de medo, não te deve preocupar E dá pra socavare Que é perdendo o paradiso É que não é coisa que não te guarda E o meu problema é sensato e se chama guai E é por isso que me perdi fazer o duro E mesmo o mundo percebi me inseguro E se dever a nós vai ter que nos vaciado E quando é volta um homem a que é perdonado E me instituto e nome nós fiados chidas E te levar e colar a minha história tra lhe dita E se dever a nós vai ter que nos vaciado Obrigada, música bonita, realmente. Realmente. Vou dar essa música para um grande amigo meu, parceiraço, é um exemplo de pessoa, de idoneidade, de pai, avô, marido, parmeirense, bar de lá, chama-se, é do Jimmy Fontana, chama-se Il Mondo, música linda também. Não, esta noite é amor e não ouviu pensado a ter, o apego e o que perguadar em torno a mim, em torno a mim, dirá meu mundo, como sempre. Gira o mundo, gira, no espaço, sem sabine, com meu amore, apenas nato, com meu amore, já finito, com a joia, com o dolore, com a gente, com o meu, e o mundo, soltando até sonho de guardo, meu doce silêncio, eu me perdo, e só não tento acalto a ter. E o mundo, não se é fermado, mai um momento, la noite segue sempre o giorno, e o giorno verá. E o mundo, não se é fermado, mai um momento, la noite segue sempre o giorno, e de o giorno verá. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Obrigado. O Claudião Braga lá de Mogi, grande Claudião, em breve doutor Claudio, né, fazendo medicina, grande propósito na vida, Claudião, parabéns, viu, sucesso pra você, Deus abençoe. O André, Ceoto e a Paloma ligados lá em Cotinha, o Morrice, São Paio lá de Valinhos, fez aniversário ontem, né, aniversariante, parabéns, Maurício, saúde, muita paz, viu, pra você e sua família toda. Então tá uma música agora de uma banda italiana chamada Homo Sapiens, pouco conhecida, mas a música é sensacional, fez muito sucesso na década de 70, chama-se Tornerai, Tornerô. Homo Sapiens Amém. 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 Obrigado, pessoal. Música é altíssima no tom dela, mas é fantástica, né? Muito bonita. Obrigado, pessoal. Amém. Por sinal, a capa do compacto, na época, tinha uma mulher linda, uma italiana linda, saindo do mar, assim, no biquíni. Quem achar, compra que vale a pena pôr até no quadro, né? Eu sei que a minha irmã tem, né? Mas ela não me deu esse disco. É... É uma música muito bonita também agora do Sérgio Indrigo, que foi um dos grandes, é um dos grandes cantores italianos, né? Eu falo muito de amor, é... E... Nela, eu lembro da minha esposa, né? Joelma, que ela fala muito a respeito disso, do que eu sinto por ela. Mas eu mando pra minha irmã também, a Carmen. Não sei se está ligada no live, que é a música que ela mais gosta, né? e não sei se está ligada com a música que ela mais gosta, né? Que eu fale mão da minha esposa. Te entreguei, a punto de mélem cozer. Te entreguei a punto de mélem cozer. Tudo é o mal É o mundo E eu Acordo Só lhe E não te perderam E não te laceram E não te perderam E não te perderam Percercar No meu aventure De gente Que ama Me ler com Sei E se perder Pela estrada Teu mundo E o que amo Sou Teu E eu me enfermero E Te regalero E o que resta Dela minha Eu me torno E eu fudo Só Teu E não te perderou E não te lacerou Perchecare O mundo E o que amo Só Teu E eu me enfermero E te regalerou E o que resta Dela minha Que tu E o que resta E tu E tu E tu E tu E tu abraços aí pessoal ligado na live, a Jane, Jane Maria, Santa Bárbara, a Lorena, na hora da Jane, namorada do Matheus, Terezinha, minha irmã de Campinas, beijão, o MEC, grande bancar, o Giuseppe, Andreato, e a Force Lady, Marlene, ligados na live, o Paolo, né, Paulo Gazeta, Paolo Gazeta, e a Ágia, e a Lívia Fontes, minha nora, namorada do Leonardo, grande beijo para vocês aí. Essa é a música do Guido, o Raze, que a minha irmã, o Sissão falou, que ela gosta bastante, né, é pra você. Caralho, rigado o céu, que me há dado a te, cuesta minha vida, glória, vida, sai, de seuある, meu mas dizem quem. Vai, 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 vai合ei um, pertivo da minha vida, você que me ford excitement, successive, que me o você faz E aí e vai aguardar muito são mío, Aquele outro doente me faz gritar ao mundo que se cara Dando caderno a minha bambina Certo, quando uma outra maraca virei Para, para que eu não quero nada Só prego em ti o tenente acanto a mim Acanto a mim Cara, graças a tudo que me dão A compreensão e o bem que me dão A tenereza que eu trovo em ti Me faz gritar ao mundo que se cara Tanto cara a minha bambina Certo, quando uma outra maraca virei Para, para que eu não quero nada Certo, quando uma outra maraca virei Para, para que eu não quero nada Certo, quando uma outra maraca virei Para, para que eu não quero nada Certo, quando uma outra maraca virei Essa eu vou mandar para a madame Célia Bardi Ela adora o pepino de gato, né? Certeza que está ligada na live também Então vai lá o beijão para você, madame Certo, quando uma outra maraca Certo, quando uma outra maraca virei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A rosa que me achava se é mais secada E eu tenho um livro que eu não fiz sobre a negar Mi conheciam insere Ti voglio tanto bene E o tempo vola, espetami Tornero Pensar-me sempre Sai E o tempo passará Sei Sei na vida minha Amor, amor é meu O namor não nasce colou Tornero Pensar-me sempre Sai Tornero 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 Obrigado, pessoal. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado, pessoal.